E aí galera, de boa? Então pessoal, sempre bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, Princesa Docaebi e Sapsale de Escuridão é o próximo Hall of Heroes de um mês. Mas cara, essas bonequinhas são tão novas, né? Assim, novas, né? E mano, a efetividade dela, o uso dela em conteúdos, até o momento, velho, eu não me lembro de ter visto algo muito efetivo, né? Mas hoje aqui a gente vai dar aquela analisada de qualidade e ver a que pode ser mais interessante pra você poder roupar e até mesmo usar, tá rapaziada? Vamos conferir, não só a Princesa Docae e Sapsale de Escuridão, mas também sua família pra ver a que merece mais. Eu sou o Valor, então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então pessoal, sejam todos muito bem-vindos, o que eu falei pra vocês, vamos conferir aqui hoje a Dami e Sapsale, que vai ser o próximo Hall of Heroes. Mas não só ela, também vamos dar aquela passadinha rápida e tentar entender um pouco mais sobre a família, um pouco mais da que pode ser mais usada, até a que pode ser menos usada ou até não ter uso nenhum. Depois de começar, já aproveita, deixa seu like, se você for inscrito, deixa aí nos comentários o que você achou aí do Hall of Heroes. Tem ela, não tem? Usa alguma das. Isso aí é um ponto interessante, tá rapaziada? Gostou do Hall of Heroes? Deixa aí seu comentário, galerinha, também confere nossos links, seja do nosso curso que está em promoção nesse mês de novembro, vai ser atualizado, então não fica de fora. E também o link do nosso emulador, Epic Ballad, já conhece? Não? Então confere que o link também tá aqui abaixo e deixa sua opinião aí sobre o Hall of Heroes. Rapaziada, agora sim, vamos lá. Sempre temos que ter aqueles recadinhos rapidinhos, né? Mas vamos lá para o que interessa, que é a Princesa Sapsada de Fogo, que vai ser a primeira a analisarmos, certo? É um mob do tipo suporte, tá? Se a gente ver ela full skill, full skill não, né? Full level. Ela tem um mob do tipo suporte, que tem um HP base ruim, ela tem um ataque base ruim, ela tem uma defesa base ok e uma speed base ok. O awake de todas a princípio é na sua líder, tá rapaziada? Então não tem um awake ali que faça muita diferença nos seus status. O HP dela é bem zoadinho, hein? Putz, poderia ser maior. A Princesa Sapsada aqui de Fogo, que é a Yeji, certo? Tem aqui uma primeira skill que a princípio é padrão para todas, tá? Ataca o inimigo e cria um escudo igual a 10% do seu HP máximo por duas rodadas de um aliado com menor status de HP. Além disso, o Sapsada ataca o inimigo e absorve a barra de ataque do alvo em 30% com 70% de chance e, aliás, se você receber uma rodada enquanto estiver sob efeito de inabilidade. Então, essa primeira skill serve para todas, tá? Temos aqui uma segunda skill para ela que ataca todos os inimigos duas vezes para diminuir a defesa deles por duas rodadas com 50% de chance. Maximizada, vai para 60% de chance. Temos uma líder de 30% de ACC, legal, né? Já comba bem com sua segunda skill e temos uma terceira skill que é o Ouro. Por favor, concede imunidade a todos os aliados por duas rodadas e aumenta a chance deles acertarem um golpe crítico por duas rodadas. Os mesmos efeitos são concedidos por três rodadas para monstros de fogo, tá? A princípio fica um pouco meio que nítido que esse mob foi feito para a Dunge lá da Menina da Lua, né? Então fica um pouco nítido, por quê? Porque geralmente você vai colocar lá um time full fire e a terceira skill dela justamente faz mais efeito em mobs de fogo, certo? Mas poderia ser um buff de imunidade com um buff de ataque, seria mais interessante ao meu ver. Mas acredito que ela seja bem funcional na Dunge ou da Menina da Lua. A questão é que, cara, não sei, nunca fiz teste dela lá, tá? Ela é um mob que é fusão, então é muito fácil de você fazer. É um fusão 4-3, é um fusão 4-3, é tranquilo de fazer, tá, rapaziada? O embaçado mesmo tá nas fusões 5-3, mas acredito que vale o teste. Qualquer dia desse eu tiver, assim, tempo de fazer, eu vou conferir para ver se realmente ela consegue se sair bem. Mas, nem de longe é necessário você fazer ela, cara, era só para taxar mesmo, para ver se rolaria um timezinho com ela. Porém, ao meu ver, ela é um mob feito para lá, mas que, né, não vai fazer diferença se você não fizer ela para lá. Temos aqui a Minji. Minji e o Sabsali, certos, no level máximo. Ela está aqui com 10k e 800 de HP, que já é muito mais interessante. Ela tem uma defesa melhor e a speed base se mantém. O Awake dela também vem na sua líder, que é de resistência de monstros aliados em 30%. Lembrando que as líderes delas, a princípio, é para qualquer área do jogo, tá, rapaziada? Se funciona em qualquer lugar, tá? Primeiro skill vem do mesmo padrão, né, do escudinho ali, coisa e tal. Segundo skill já é diferente, onde a gente recupera o HP de todos os aliados em 15% por duas rodadas e concede imunidade por uma rodada. Pô, Jeff, como assim cura por duas rodadas? Dá aquele buffzinho lá de Regen, certo? Na cabeça dos seus mobs. É o buff, tá, rapaziada? E temos aqui uma terceira skill, que é a proteção do Cão Leal. É uma passiva. Recupera o HP de todos os aliados em 30% quando você receber uma rodada enquanto estiver sob efeito de inabilidade. Além disso, o dano que os aliados recebem de ataques inimigos diminui em 30% quando o aliado estiver sob efeito de inabilidade. Isso não acumula com outros efeitos de redução. E vamos lá. É interessante? É interessante. Eu realmente consigo ver um certo potencial nessa bonequinha. Mas tem a questão que não hoje em dia a gente se pensa em que é isso aí? Ganitor. Ganitor, eu acho que é o ponto, é ganitor, tá? Porque, né, inabilidade. Você dorme em toda hora e tudo mais. Mas também temos o time de maleta, que foi justamente onde eu tentei usar ela, tá? Eu tentei usar ela no time de maleta. No time de maleta não, né? Contra o time de maleta. E o resultado é que não deu resultado, tá, rapaziada? De todo jeito, eu fui pisoteado, espancado. Não deu certo, não. Talvez eu tenha runado errado, talvez não tenha colocado com as melhores companhias. Pode ser, pode ser, pode ser. Mas é o potencial que eu vejo dela justamente contra o time de maleta. Se você também acha isso aí ou já testou, deixa aí nos comentários. Rapaziada, temos aqui a Iuna e Sapsali. Iuna, que max level, tá aqui com seus 10k e 500 de HP. Defesa já passou dos 700, então a defesa muito boa. Lembrando que são tudo suporte, então ataque whatever, tá? E a speed base se mantém. A líder é de 19% para qualquer área do jogo, certo? E no caso também seu awake. Primeiro skill vem na mesma pegada. Segundo skill é a mesma, andar de água, tá? Onde dá o buffzinho com a imunidade. E a terceira skill, que é o passeio alegre. Remove um efeito benéfico concedido a todos os inimigos. E absorve a barra de ataque deles em 15% cada. Além disso, absorve aí mais 10% da barra de ataque. E se você remover, fez o benéfico de cada alvo com sucesso. Então o que acontece? Essa bonequinha aqui, eu já enfrentei ela. E ela é um mob extremamente interessante, tá? Rapaziada, é extremamente interessante. Ela tem uma lidezinha, ela tem um stripezinho bacana. Ela tem uma curinha, uma imunidade, né? Então realmente é um mob bacaninha, certo? Que é meio que uma counter de high gang, tá? Pô Jeff, como assim? Ela diminui 15% e mais 10% se você tiver o will. Então dá 25%. High gang, ele dá 20% de barra. Ele só dá mais 20% se você aplicar algum debuff. E a princípio aqui, a gente não aplica nenhum debuff, tá? Então de certa forma, ela é sim um counter de high gang nesse ponto, tá rapaziada? A de luz, que é a Elmbi, né? Isso, max, que é máximo level aqui. A gente tem um HP ok, a gente tem uma defesa ok. E o restante se mantém o mesmo padrão. A sua líder de taxa crítica, 19%. Uma líder bem fraca, tá? Diga-se de passagem aqui. Realmente uma lidezinha bem mais fraquinha aqui pra nossa menininha de luz, tá? Temos uma primeira skill que vem no mesmo padrão. Temos uma segunda skill que é igual às suas irmãs de vento e de água. Que é algo mais voltado pro suporte mesmo. E uma terceira skill que é uma passiva, a cereja do bolo. Recupera o HP de todos os aliados em 10% no início da sua rodada. O HP dos aliados, aliás, o HP dos aliados com efeitos benéficos é recuperado em 10% de forma adicional, tá? Lembrando que a primeira skill dela dá um escudinho, né? Isso, ataca o inimigo e cria um escudo. E a segunda skill também dá buff. Então, realmente, é um mobzinho que pode ser interessante pra se atacar sim, cara. Um ataquezinho de Siege. Eu vejo bem ela nessa pecada de ataque de Siege mesmo, tá? Pode ser interessante nesse ponto. E por último, não menos importante, temos a Dami e o Sapsali, certo? Quando no level máximo, deixa eu ver se eu acho aqui, nós temos um HP base padrão só de fogo que, putz, escaralharam no HP da bichinha, né? Temos um 10% de HP com 648 de death. Ok, cara, era pra de fogo ser nessa pegada aqui também, só porque ela é de graça, sacanagem isso aí, tá? Temos uma primeira skill que vem no mesmo padrão, uma líder que é de 25% de HP pros aliados, já é muito melhor do que a de luz, né? Putz, que liderzinha horrorosa pra ela, certo? Temos uma segunda skill que vem na mesma pegada da de fogo, onde ela dá death break. Então, a segunda skill dela e a de fogo são iguais, e já as outras três também são iguais, onde dá o buffzinho de cura, certo? E o que pode ser mais interessante aqui da Dami é justamente sua passiva. Meu amigo Sapsali, aumenta a barra de ataque dos aliados sobre efeito de inabilidade em 30% no início de cada rodada. É o início de cada rodada dela ou do mob que vai jogar? É dela, né? Tem que ser dela, vai. Não faz sentido, não. Na minha cabeça não bate, não, porque daí, pô, o mob já vai jogar, pra que ele vai encher 30%? Então, acredito que seja 30% a cada início de cada rodada dela, tá, rapaziada? Além disso, você recebe imunidade contra efeitos de diminuição da barra de ataque enquanto estiver sobre efeito de inabilidade. E agora vem, novamente, o ponto. Eu vejo isso aqui funcionando contra maleta e contra ganitor, tá, rapaziada? Onde seria o mais viável aqui da skill da Dami, no caso da sua passiva, tá? Então, acredito que, talvez, como tá sendo Ralph Heroes, eu não tenho ela particularmente, tá? A gente veja ela sendo usada, ou pelo menos tentando ser usada contra time de maleta. Obviamente, o cara que é especialista já no time de maleta, sabe bem como alterar certas coisas, como encaixar, quando, como e por aí vai, tá? Mas, talvez, ela seja uma opção, ou pelo menos uma tentativa de opção contra times de maleta, tá, rapaziada? Uma breve aqui, um breve, como eu posso dizer, uma breve análise aí nas meninas sapsales, as princesas sapsales, certo? Pra gente ter uma noçãozinha aqui e tentar ranquear elas por isso que a gente olhou aqui, certo? Vou dizer pra vocês aqui, rapidamente, tá, o que eu acho que é muito parecido. A de escuridão é muito parecida com a de água, então fica meio que na mesma pegada. A de vento vem de uma pegada de dar o despido em você mesmo, botar um controle e, de certa forma, tentar alterar um high gang da vida, certo? A de luz, ela vem mais com uma pegada, acredito eu, que é pra se usar em Sijuor, tá? Acho que dá pra fazer, sim, algo com ela. E a de fogo, é que nem eu falei pra vocês, é de graça, parece ser legal na mina da luga, mas parece ser um mob também, que não é necessariamente você ter que fazer ela pra poder ter um bom desempenho lá. Eu vou fazer o seguinte, cara, como eu acho, eu acho, tá, que a de vento, ela vem meio pra essa pegada desse time que eu falei pra vocês, e eu já vi, já enfrentei uma, tá? Eu vou ficar com ela em primeiro lugar, vou ficar com a de água ainda em segundo lugar, tá? Porque ela vem nessa pegada, que nem eu falei pra vocês, de tentar calterar time de maleta. A de escuridão, também, eu acho que ela é bem próxima da de água, tá, rapaziada? Então fica meio que uma pela outra. Se você colocar a de escuridão em primeiro, ou se não em segundo, a de água em primeiro e por aí vai, eu vou até, né, concordar. Então já deixa aí pra vocês o ranqueamento que vocês acham pra essas menininhas também, tá? Tô colocando dessa forma aqui, porque pra mim, tendo em vista que em RTA, ela vai servir mais pra RTA, ganha uns pontinhos a mais, né? Diferente da de luz, por exemplo, que eu deixo em quarto lugar, porque a princípio é mais pra Seed War mesmo. E por último, eu vou ficar com a Yed, que é a de fogo, que é fusão, e ela tem uma função meio que específica, mas não tão necessária. Então, rapaziada, esse daqui é o review do Ralph Heroes, a princesa Sapsali, ou melhor, a Dami e Sapsali de escuridão. Rapaziada, deixa aí nos comentários que ranqueamento você dá pra esse Ralph Heroes em relação a elementos, tá? e também diga sua nota pra esse Ralph Heroes. Nossos links sempre aqui abaixo pra você dar um confere no seu custo, tá com problemas pra jogar no PC, o emulador vai estar aí abaixo e dá um confere lá no Epic Bad, porque o jogo tá muito legal e eu pretendo trazer mais uns videozinhos pra vocês aqui dele. Maravilha, rapaziada, aqui de lado, eu vou deixar pra vocês mais alguns Ralph Heroes caso você deixou passar essa análise muito top que a gente faz deles. Tamo junto, valeu e... Falou! Tchau, 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 tchau